Outmatic, campeão do Major, pena que ele não tem pra trocar com um BTZero Moreno, que tem uma média de 85,7% de HS no hltv.org. Obrigado. Tem que respeitar. Felipe Moreno, 35 anos, e olha aí. Qualquer porcentagem. Tira meus espécies da tua boca, cara. 85,7%. Isso, foram... Oh, Gal, mais 21 mal... Três HS aí. O que é você? O que é isso? Não temos tempo para perguntas. Jogador, venha comigo. Eu mato um pouco, mas mato HS, velho. Aí, daqui, cebo. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. O que é que o javali tá atrás de mim? Ó, cê tá aí, cê tá aí, a boca, cê tá... Cê me viu. Cê me viu, cê acabou de passar por mim. Eu tô lá do javali. Aí, aí pra cima. Tô zerado, Liminha. Ó, aí, 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 aí. Me carrega. Me carrega. Pula pro lado. Pula pro lado. Pô, porra. Pô, porra. Por que que é isso, bicho? Cara, eu... Eu não vi o que aconteceu. Alguém me ajuda, velho. Pô, o javali dá três ataques tão rápido assim, velho. Ele só passou... Ele só olhou a mamada acontecendo, anotou e seguiu. É que, qual que eu rolei? Ali, vai... Opa, opa. Você foi rei. Você foi rei. Eu ri pelo fundo, o que aconteceu. Mas eu tô rei. Opa. Sério, mano, sério mesmo. Por tu. Eu vou fazer uma jogada diferente por tu. Porque... Porque... Porque você não ia à janela. Não, eu ia WPA, pô. Eu vou fazer um... Ah lá. Ah lá. Oh. Oh, pausou. Pediu pause. Pausou. 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 Você quer a América do Norte? Eu tô botando ali de roleplay. Ah, beleza, beleza. É o grosseirinha, né? O Gal tá tentando fugir da Ásia. É o grosseirinha. Porque o GT foi pra cima. Ele vai querer rodar na gente aqui pela Ásia. Grossirinha. Acabou que a gente tá pequeno nessa galera. É, então... Tô botando de roleplay. Beleza. Imagina o velho Vamp liderando essa cyberpolícia, cara. Tem que rolar um alô, Vamp mesmo. Que você liga lá 0800 VVV777. E aí você fala, alô, Vamp. E ele fala... E aí, Meizito? Qual é? E você conta tudinho pra ele, velho. Tudinho pra ele. Cara, ele não tem medo de denunciar. Você acha que ele tem? Se ele tem a informação. Você acha que ele vai segurar, Micheão? Eu jogo o Dota direto aqui. Aí quando eu tô ganhando, eu fico alastrando também. Até o último. Mas o FIFA é diferente. Porque o... Mano, o Michel entrou na live do velho Vamp. O Michel sabe falar direitinho, velho. Michel ficou até... Ele tá transtornado, velho. Cara, Fê... Sabe o que acontece, Fê? Tipo assim... Qual é o ponto de jogar o FIFA? O FIFA é você jogar na partida, joga os 45 dos dois lados, que é uns 10, 12, tá ligado? E aí o cara ganha e o cara perde, correto? Certo. O FIFA, ele muda isso. O VV, ele entra, ele faz 1x0, pausa o jogo e fala, quita seu marreco. E aí ele vai embora, levanta, vai ter água, vai arrumar o rango. Quando volta, o cara não quitou. Ah, mas tu pode pausar e o cara não tem jeito de despausar? Faz 1x1 no VV. Aí o jogo segue, aí o VV faz 2, agora ele quita. Pausa de novo e sai do PC. E, mano, fica nessa. Não joga o jogo, qual é o ponto, tá ligado? Fica nessa. O jogo é uma aposta pro bullying, é isso? É o novo bullying. Aí o cara vira o jogo, velho, mano, fala, então eu quito. E aí? Não vai me vencer. Não tem punição, não, pra quem quita? Tem, mas você toma pro cara não vencer. Você escolhe ser punido pro cara não vencer, velho. É isso. Ah, se você quita, não conta a vitória pro cara? Não, não empate. Não empate, tá ligado? Vai tomar no... Eu vi uma frase no Twitter que era... Nós perdemos o impacto da vergonha na nossa sociedade, tá ligado? E aí, pra onde eu vou com isso? Pô, do nada, eu fui ver um negócio aqui no giro, aí eu trombei com o Twitter do Acari. Abateram um OVNI hoje. Puta que pariu. Vocês estão zoando? É real, pô. Teve até coletiva na Casa Branca. E detectaram outro. A primeira resposta é... Beleza, meu mano Acari. Mas cadê meu cachecol da fúria? Tô até hoje esperando. Cê tá realmente preocupado, velho. Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá, peraí. Eu vou deixar só umas... Ué, caiu aqui. Ah não! Oh! Oh! O que aconteceu? O que aconteceu? Alô? Houston? Houston? Olha o pezinho. Esse cara, ele vai morrer. Ele vai ser o primeiro, ele vai ser a inensão. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai entregar o outro cara. Não, é um pezinho que nem tá vendo ninguém chegar, velho. Ele tá vendo a tampa dele já. Ele viu que ele tá defusando a bola. Vai lá, p***, deu os dois. Até a próxima. Ele ficou no pezinho que... Valeu, ele já adiantaram nosso lado aí. Ele não viu que ele chegar, caralho. Eu agradeço muito. Tá. Que beleza, velho. Que beleza. O senhor até cagou o barco, safou. A gente manja demais, né, velho, mano? Tá aí, velho. Que beleza. Não, é duro, velho. Olha lá, o cameraman ficou preso. Acabou o jogo da NTZ em Indy. O cameraman tá preso num cara queimando, velho. É no mesmo rolê da Smoke. Aquele rolê da Smoke é duro, velho. P***, sério mesmo, velho. P***, cara, ó lá, acabou o jogo. Sério mesmo, velho. P***, às vezes eu acho que eu brigo demais com a SL, velho. Nem sempre vejo a linda linda. Também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda. Volta muito tempo pra trinta. E eu ainda entro pra trinta. Talvez lá pros meus trinta e um. Mas se não der pra essa minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais duro. Olha ele como ele faz duro. Me dedicando a esse meu mundo. Tchau. Obrigado.